Música Aqui pro Danilo Avelar, jogou lá na segunda, trave, bola pra dentro da pequena área, GOOOOOOOL! Danilo fez a finta, Danilo outra finta, vai fazer um bolaço! GOOOOOOOL! O torcedor do Atlético na Independência, olha o Danilo, limpou, ajeitou, bateu! GOOOOOOOL! Olha o torcedor contra o Danilo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! O torcedor contra o Danilo, batida por cobertura, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dá pra chutar de primeira o Danilo! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Levantou pro Danilo! GOOOOOOOL! 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 Chega o Miranda, a quarta, voltou pro Danilo! GOOOOOOOL! 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 Ganhou no joão! as Sopras a 3-4-6 points Yinsoho. O chin like ot horidade no botão ou até Brasil algum dos po cómbianos, um dano se torcedor essa primeira o dano com o Danilo. Olha o cruzamento, bola lá para a área, Danilo, dominou, bateu! Gol do Corinthians! Sobrou com o Danilo, o Júlio abriu, limpou o lance, bateu! Gol! Sétimo jogo aí, o time do São Paulo, tentativa do Danilo, pode queimar na perna esquerda! Gol! Arrumou para o pé esquerdo, bateu para o gol! Gol! O chuteu para a direita, o Danilo chutou de longe, pode gritar! Gol! Cruzamento para o Danilo! Gol! Danilo! Gol do Corinthians! O passe, Danilo, vem a batida! Gol! Sobrou para o Danilo, cabe o tiro, vem a batida! Gol! Lindo o lance do Bruno Henrique, rolou a bola para o Danilo, sensacional para o Lucas! Gol! 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 Torara, tentou desviar o Jorge Henrique! Olha a chance do gol do Corinthians! Deus! Deus!